Eis o meu servo Eis o meu servo Ele carregou As nossas doenças Eram nossas cores Que levavam em seus ombros Ele carregou As nossas doenças Eram nossas cores Que levavam em seus ombros Eis o meu servo Eis o meu servo Ele carregou As nossas doenças Eram nossas cores E levavam em seus ombros Eres o meu servo Obrigado.